Olá, hoje a aula vai ser sobre o princípio da casa dos pombos, que é um princípio muito importante para resolver alguns problemas em análise combinatória e nós vamos ver aplicações de exemplos muito legais que podem ser resolvidos usando esse princípio. Bom, vou começar enunciando o princípio. Então, o nome é o princípio da casa dos pombos. O que esse princípio diz é que se nós temos N mais 1 pombos e eles são colocados em N casas, de pombos, então, pelo menos uma das casas conterá mais do que um pombo. Então, bom, essa é uma afirmação simples de verificar e mesmo uma afirmação simples como essa pode nos fazer resolver alguns exemplos muito interessantes em análise combinatória. Então, antes de passar algum exercício para vocês, eu queria dar uma pequena demonstração disso, que é super simples. E uma demonstração para esse fato seria a seguinte. Vamos começar supondo que a conclusão não fosse válida. Então, dizer que a conclusão ali não é válida é dizer que todas as casas têm no máximo um pombo. então bom Bom, mas eu tenho um total de N casas. Logo, se eu tenho N casas e cada casa contém no máximo um pombo, o que acontece é que eu posso ter no máximo N pombos. Agora, vou abrir uma bella-la M, eu vou fazer isso. Bom, mas isso é uma contradição com o fato de que eu tinha aqui na minha afirmação N mais 1 pombos. Então, isso é uma contradição. Quer dizer que essa contradição veio do fato que eu estou supondo que a conclusão não fosse válida. Então, quer dizer que a conclusão tem que ser válida. Bom, essa é uma demonstração do princípio da casa dos pombos. Agora vamos ver como esse princípio pode nos ajudar em alguns exercícios. Então, vamos começar com um exemplo que é o seguinte. Escolhem-se 5 pontos ao acaso sobre a superfície de um quadrado de lado 2. Mostra, então, que há um par de pontos tais que a distância entre eles é no máximo a raiz de 2. Então, aqui explicando esse exercício a gente tem aqui um quadrado de lado 2 e eu peço para vocês escolherem ao acaso aí da maneira como vocês bem entenderem cinco pontos dentro desse quadrado. Então, você vem escolhe esses cinco pontos da maneira que você quiser. E agora você precisa de demonstrar que não importa como você escolheu esses pontos, você vai conseguir encontrar um par deles cuja distância é menor do que a raiz de 2. Então, como é que a gente pode fazer para demonstrar isso aqui? antes eu queria fazer um pequeno lembrete sobre o Teorema de Pitágoras. Então, o Teorema de Pitágoras nos diz que se a gente tem um triângulo retângulo então, esse ângulo aqui é de 90 graus, por exemplo, e eu tenho a hipotenusa que é esse lado que é oposto ao ângulo de 90 graus medindo A e os outros dois lados medindo B e C respectivamente. Então, vale uma relação bem simples que é o quadrado desse comprimento é igual ao quadrado desse mais o quadrado desse. E no caso, então, em que a gente tem um quadrado de lado L então, aqui eu tenho L e aqui L também se eu traçar a diagonal aqui desse quadrado a gente vê imediatamente usando isso aqui, né que o comprimento da diagonal ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado então é 2L ao quadrado então daqui eu posso concluir que o comprimento da diagonal é L vezes raiz de 2 porque esse aqui é o número positivo que se eu elevar ao quadrado dá 2L ao quadrado ou equivalentemente você pode tirar a raiz quadrada dos dois lados, né e note que claro um comprimento não pode ser negativo então você escolhe a raiz positiva aqui então tá no caso então em que você tem um quadrado de lado 1 o comprimento de qualquer uma das diagonais né das duas diagonais é igual a raiz de 2 bom feita essa observação então eu vou voltar para a figura aqui o que a gente vai fazer é o seguinte a gente vai pegar esse quadrado de lado 2 e a gente vai dividir em dois quadrados de lado 1 então agora isso aqui na verdade é em quatro quadrados de lado 1 então aqui a gente tem 1, 1, 1, 1 o lado desses quadrados aqui e repara o que que acontece agora eu vou considerar as casas como sendo os quadrados de lado 1 e os pombos como sendo os pontos que foram escolhidos dentro do quadrado de lado 2 então repara que eu tenho aqui quatro casas porque são quatro quadrados de lado 1 aqui e eu tenho cinco pombos bom então pelo princípio da casa dos pombos eu vou ter que pelo menos uma das casas contém dois pombos o que quer dizer que a um quadrado de lado 1 contendo dois pontos pelo menos pode ser mais né então aqui nesse desenho por exemplo a gente vê que o quadrado foi esse aqui esse quadrado aqui ele tem dois pontos claro que isso depende da maneira com que você escolheu os pontos no começo se fosse outra pessoa que tivesse escolhido os pontos de maneira diferente aqui seria um outro dos quatro quadrados mas aqui a gente vê que tem um quadrado contendo esses dois pontos e agora a gente volta para essa observação que a gente tinha aqui que nos diz que um quadrado de lado 1 o comprimento do diagonal é igual a raiz de 2 então o comprimento dessa diagonal aqui é raiz de 2 igual o dessa aqui também e repara que sempre que você tiver dois pontos dentro de um quadrado a maneira que você tem de deixar esses dois pontos o mais distante possível é colocando eles sobre esses dois pontinhos aqui as duas esquinas aqui nesses dois vértices na diagonal ou esses dois então sempre aqui dentro qualquer segmento que você traçar entre esses dois pontos o segmento que você traçar entre esses dois pontos vai ser menor do que o tamanho da diagonal logo a distância entre esses dois pontos é no máximo igual a raiz de 2 isso conclui esse problema aqui a solução desse problema aqui eu queria agora fazer mais um problema com vocês que é um problema muito interessante também que pode ser resolvido com o mesmo princípio então eu vou apagar essa parte aqui a gente tem o seguinte exemplo considere um conjunto contendo mil pessoas mostre que há duas pessoas desse conjunto tá que conhecem exatamente a mesma quantidade de pessoas do conjunto então o que eu estou dizendo aqui é que você tem mil pessoas e cada uma dessas pessoas conhece uma certa quantidade de pessoas do conjunto e eu estou falando que é possível você encontrar então nesse conjunto duas pessoas que conhecem a mesma quantidade de outras pessoas do conjunto então bom como que a gente pode solucionar esse exercício aqui a solução para esse exercício é a seguinte eu vou começar fazendo uma pequena observação que é a seguinte uma pessoa qualquer desse conjunto pode conhecer de zero a 999 pessoas do conjunto então se você pegar uma pessoa do conjunto ela pode não conhecer ninguém a mais do conjunto aqui eu não estou considerando que a pessoa conhece ela mesma então eu só estou olhando para a relação da pessoa conhecer as outras então pode ser que ela não conhece nenhuma daquelas outras 999 pessoas ou pode ser que ela conheça uma delas ou duas até 999 que é o caso em que ela conhece todas as outras pessoas do grupo então eu vou aqui traçar esses traços aqui e aqui colocar o número de pessoas que podem ser conhecidas eu vou imaginar cada um desses traços aqui como sendo uma casa então aqui a gente tem as casas dos pombos e agora os pombos vão ser as pessoas do grupo que eu vou dividir nessas casas aqui conforme a quantidade de pessoas que ela conhece então se eu pego uma pessoa do conjunto se ela não conhece ninguém eu coloco nessa casa aqui se ela conhece uma pessoa só do conjunto eu coloco nessa casa aqui e assim por diante se ela conhece todo mundo eu colocaria nessa casa aqui bom então aqui vocês veem que a gente tem um total de mil casas porque eu começo contando do zero e vou até 999 e eu tenho também mil pessoas naquele meu conjunto então a princípio eu não posso usar o princípio da casa dos pombos aqui porque não acontece de eu ter mais pombos do que casa como foi colocado lá então o que a gente deve fazer nesse caso tem uma observação extra que eu não falei com vocês que é a seguinte bom a relação de conhecer uma pessoa ela é recíproca então aqui no caso ou pelo menos a gente vai considerar que é aqui no caso se você conhece alguém essa pessoa te conhece então note que se existe uma pessoa que conhece todas as outras pessoas do conjunto ou seja se tem uma pessoa que eu vou colocar aqui não pode existir nenhuma pessoa que não conheça ninguém então essa casa aqui passa a ser excluída então caso alguém entre nessa casa aqui essa casa aqui não pode ser ocupada por ninguém e vice-versa caso tenha uma pessoa que não conhece ninguém do grupo não pode ter uma pessoa que conheça as outras 999 pessoas tá então a gente vai separar em dois casos aqui então o primeiro caso é o caso em que alguém conhece todas as demais 999 pessoas então nesse caso o que a gente tem aqui ninguém ocupa a casa numerada com zero logo eu passo a ter só 999 casas agora eu vou contar do 1 até 999 aqui eu tenho 999 casas e então eu tenho mil pessoas que eu vou entender como sendo os pombos nesse problema então eu tenho mil pombos e 999 casas tem que existir alguma casa com dois pombos por exemplo suponho que foi essa aqui então nesse caso quer dizer que tem duas pessoas do conjunto que conhecem exatamente três pessoas então nesse caso o problema está solucionado agora o segundo caso é o caso o caso contrário é esse que é ninguém conhece 999 pessoas nesse conjunto então o que acontece aqui é que a casa que está proibida é essa aqui não tem ninguém que vai ser colocado nessa casa mas essa aqui possivelmente tem alguém agora que conheça zero pessoas bom novamente eu tenho mil pessoas nesse conjunto eu tenho mil pessoas do conjunto e 999 casas porque eu excluí essa e coloquei uma casa nova então de novo pelo princípio da casa dos pombos vai existir alguma casa aqui que contém duas pessoas e bom essa casa então essa casa esse fato implica que as duas pessoas que estão ocupando essa casa conhecem exatamente o mesmo número de pessoas então essa aqui é a solução para este problema eu queria agora deixar um pequeno problema para vocês pensarem e eu vou fazer a solução na aula que vem então o seguinte exemplo escolha dentre os números 1 2 até 200 101 números então você tem um conjunto com 200 números todos eles todos os números naturais entre 1 e 200 e eu peço para você escolher da maneira que você quiser 101 números lá dentro eu quero então que você me mostre que dentre os números que você escolheu há um par de números tais que algum deles é divisível pelo outro então estou te falando que não importa como você vai escolher esses 101 números lá dentro você vai poder encontrar dois números tais que um deles é divisível pelo outro então pensem nesse exercício eu vou passar a solução na próxima aula para vocês para vocês Obrigado.